E aí galera do canal Pujo Atualidades, Emerson Ribeiro, professor de Sociologia, mas hoje a aula não é exatamente minha. Continuando nossa série de parcerias com os professores de altíssima qualidade do YouTube, a gente vai receber algumas dicas sobre o que pode vir a cair no Enem desse ano com os professores Rocha e Lobão do canal MyGel, parceirão de longa data, e a gente espera que você consiga montar o seu plano de estudos bem focado a partir dessas dicas, porque o resultado é garantido para quem corre atrás, certo? Professor Lobão, professor Rocha, obrigado de coração e vamos nessa grande aula de vocês. Fala galera! E aí pessoal, beleza? Beleza, o canal MyGel em parceria com o canal UpGel dos professores Emerson e Osvaldo vai dar aqui algumas dicas para você para a prova de geografia no Enem, não é Rocha? Isso mesmo, a gente vai tentar ajudar vocês do UpGel e vocês ajudam a gente do MyGel para a gente colocar todo mundo na universidade. Mas fala aí Osvaldo, qual que é a sua dúvida em relação à geografia para o Enem? Professores Lobão e Rocha, que importante vocês estarem fazendo essa parceria conosco. Já somos parceiros das antigas, né? E por isso, pedimos que vocês falassem dos temas do Enem. Comenta para a nossa galera aqui, também para a galera do MyGel, quais temas que vão ser cobrados no Enem? Haja visto aí que muda a política nacional. Como que vocês enxergam que esse governo atual cobrará as questões de geografia no Enem do ano de 2019? A nossa galera está querendo saber. Conta para a gente. Então Osvaldo, nós estivemos aqui analisando essa nova composição do MEC e a gente viu que está tudo caminhando para ser um Enem mais conservador, com menos questões críticas. A gente fica muito ligado nessa questão, então eu acho que vai despencar geografia física, não é isso Osvaldo? Isso mesmo, um Enem mais técnico aí, onde os assuntos de geografia física, onde você não precisa refletir sobre a realidade e sim decorar algumas coisas, deve ser a pauta mais importante aí da prova do Enem desse ano. Assim, a gente sabe que já tem aquelas tradicionais como cartografia, que cai em geografia e cai também em matemática. Cartografia, fusos horários, localização sobre a terra, então são muito importantes da geografia, né, que devem ser mais prestigiadas nessa prova desse ano. É, então além disso, a gente tem também as outras dicas, como que apesar de estar muito criticado, mas a questão ambiental, né, Lobão? Isso, né, educação ambiental, então é uma questão do meio ambiente, né, e os impactos do meio ambiente devem ser abordados na prova do Enem, além da geografia física, né, como por exemplo, a formação da terra, o relevo, o que mais, Rochim? Movimentação das placas tectônicas, né, agentes internos e externos. Isso, né, tipos de paisagem, de vegetação, né, e também a camada climatologia. Saindo dessa situação de geografia física, sempre população e urbanização são muito cobrados, né, Lobão? Isso, população e urbanização, a questão da geografia econômica, aí, né, a agricultura deve ter um peso mais forte, né, sempre teve um peso muito forte, mas deve ampliar um pouquinho mais o setor industrial e comércio e serviços. Sem falar de transporte, né, uma das bases muito importantes que tem sido cobrado, transporte intermodal e a forma como as coisas estão interligadas no mundo globalizado. Isso, né, e pra fechar aí, fontes de energia, que é o nosso clínico, tanto com a geografia física como com a geografia humana. É, a maioria desses temas aí, como a geografia, pra este Enem, tá muito mais com a ciência da natureza do que pra uma ciência social, a maioria desses temas vocês podem estudar firme, porque além da prova de geografia, deve cair esses temas da prova de biologia, de física, de química, matemática e por aí vai. Então, pra nós foi uma honra participar do canal UpGel, do professor Oswaldo e do professor Hermerson, um super canal bastante conceituado aí, com vídeos sempre focando nas habilidades e competências, é um parceiraço nosso e eu espero que a gente tenha ajudado vocês com dicas importantes para a prova do Enem. Pessoal, beijinho pra vocês, pros seus alunos, pro pessoal ligado ao canal UpGel, aqui é informação segura. É isso aí, até mais Geo, viva o UpGel! Até mais! Olha, sinceramente, eu não esperava outra visão do canal UpGel. Professores, muito obrigado por vocês terem ajudado aqui, a galera do UpGel, a conhecer um pouquinho de uma outra visão dos contextos geográficos. Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal UpGel e atualidades e também no canal UpGel, que são muito parceiros e estão lutando por uma democratização da educação. Até mais Geo e dê um Up nos seus estudos!